Oi, gente, com todo mundo chegando aí, né? Uma ideia super bacana pra apresentar pra vocês, né, gente? Personalizar camisetas para o Brasil, né? Aí temos, né, gente, essas camisetas aqui, né? Ó, essa daqui da minha irmã Gê, ela já tinha, dela personalizou, foi no ARJ Personalizados da Belbaia, que ela mandou personalizar. Meu irmão, essa daqui também, né? Ele mandou, né, fazer pra ele a camiseta, mais o nome dele, escrita Alexandre, né, ó, em número 10. E essa daqui da minha irmã Pri, e essa daqui minha, Renata, número 10 também, essas duas a gente ganhou da loja Atelier da Nice, mais ARJ Personalizados da Belbaia. Inclusive, agradecer aqui, porque ficou muito bonito esse trabalho, ficou muito lindo. A gente vai ter uma Copa do Mundo muito bonita, né, com essas camisetas demais que ficaram, né? Então, se você se interessou, né, gente, entre em contato aí com a loja Atelier da Nice ou ARJ Personalizados, que você vai adquirir uma camiseta bonita como essas daqui. E é isso! É isso! E é isso!